. 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 10min 9min Gentile 17min Hum 10min 11min 13min 11min 13min Ais e aí 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 Vamos Deixa ela Vamos 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 . Vamos Vamos Alcácomo! Alcácomo. Alcácomo! Balcácomo! Alcácomo! É bom! Allez, allez, allez! 1, 2! Allez! Passou! É bom! 1, 2! 1, 2! 2! 3! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! Vamos lá, G.C. ALEEEE! Ah, dommage! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, prepara-se!